Para se salvar de um ataque de abelhas, um turista italiano atiou fogo na vegetação e aí causou um incêndio florestal na região de Atibaia, no interior de São Paulo. O estrangeiro fazia uma trilha e estava acompanhado por três cachorros. Recebeu esse ataque inesperado e tomou uma decisão que acabou se revelando uma atrapalhada. Vamos ver. O fogo se espalhou rápido e destruiu uma extensa área verde da região de Pedra Grande em Atibaia. Por se tratar de uma área de difícil acesso, foi necessário combater o incêndio manualmente e avançar metro a metro. Ao todo, foram nove horas de trabalho. O incêndio começou depois que um turista italiano, que é corredor de montanhas profissional, foi atacado por um enxame. Tudo indica que, para espantar as abelhas, ele tenha colocado fogo na mata. Ainda assim, o homem levou 400 pecadas e foi encaminhado ao hospital de Atibaia em estado grave. Minutos antes do ataque, ele publicou nas redes sociais a foto dos companheiros de trilha, seus três cães de estimação. Azur, Irina e Dmitri. Desde o acidente, apenas a Irina foi encontrada. Os outros desapareceram no meio da mata e a equipe do Corpo de Bombeiros faz buscas no local para encontrar os animais. Apesar do incêndio de grandes proporções, o fogo foi fundamental para espantar as abelhas e salvar a vida do turista. A gente não pode nem dizer que foi uma ação criminosa ou alguma coisa desse tipo, porque é uma questão de sobrevivência. Talvez se as pessoas ou o próprio turista não tivesse colocado fogo no mato ali, ele não teria sobrevivido. O tenente do Corpo de Bombeiros explica que as abelhas ficam mais agitadas no período da tarde e atacam com mais facilidade. Por isso, o cuidado precisa ser redobrado para qualquer pessoa que for entrar na mata. É melhor prevenir, é melhor até procurar se informar de que ia adentrar o mato, ainda mais numa situação sozinho e estar sujeito a esse tipo de acidente. O fogo chegou a atingir a trilha dos monges e a trilha Minha Deusa, lugares que atraem muitos turistas, principalmente aos finais de semana. Um prejuízo grande para a natureza. Atingiu cerca de 50 hectares da montanha. O rescaldo foi realizado no início da noite desta segunda-feira, mas o lugar está sendo monitorado, porque esse fogo pode se propagar novamente. Principalmente porque estamos em período de estiagem.